Nova Volkswagen Saveiro 2023, motorização, preços, versões e equipamentos. Confira todos os detalhes até o final, aqui comentamos tudo sobre o mundo automotivos, canal Ramiro X. Mas antes disso peço apenas, se no caso for novo por aqui, já aproveita e se inscreva, será muito importante para nós, estamos com uma meta, de bater os 60k, e nos dê aquela força. Amigo espectador, a Volkswagen Saveiro 2023 agora será oferecida em 4 configurações, para cabine simples e cabine dupla. A picape compacta, virá mais moderno, com motor 1.6, MSI 16 válvula, mas que foi reajustado. A potência caiu dos 120 cv para 116 cv, enquanto o torque foi de 16,8 kgfm para 16,1 kgfm, por conta das novas regras do Proconv L7. A Volkswagen optou por manter a picape somente com câmbio manual de 5 marchas. Volkswagen Saveiro Robust Cabine Simples, 87.420 reais acondicionado, banco do motorista com ajuste de altura, chave canivete, direção hidráulica, travas e vidros elétricos, preparação para sistema de som, antena no teto, entrada USB no console central, rodas de aço de 15 e mais. Volkswagen Saveiro Robust, 105.110 reais além de ter cabine dupla, adiciona rack de teto, desembaçador traseiro e tomada 12V na parte traseira. A segunda fileira de assentos tem cinto de seguranças de 3 pontos e apoio de cabeça em todos os bancos. Volkswagen Saveiro Trendline Cabine Dupla, 93.210 reais complementa a lista de equipamentos da Robust Cabine Simples com computador de bordo, sistema de som Mídia Plus com Bluetooth e CD Player, retrovisores elétricos com setas integradas e função tilt-down no lado direito, e pintura na mesma cor do veículo para os para-choques, espelhos laterais e maçanetas. Opcional, Trendline Comfort, 8.130 reais adiciona a central multimídia Composition Touch, câmera de ré, faróis de neblina, rodas de liga leve de 15, iluminação da caçamba, capota marítima, coluna de direção com ajuste de altura e profundidade, e sensor de estacionamento traseiro. Volkswagen Saveiro Cross Cabine Dupla, 119.230 reais versão topo de linha, adiciona controles de estabilidade e tração, assistente de partida em rampas, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, monitoramento de pressão dos pneus, câmera de ré, 4 alto-falantes e 2 tweeters, faróis de neblina, controle de cruzeiro, volante multifuncional, central multimídia Composition Touch, retrovisor interno eletrocrômico, rodas de liga leve de 15, sensor de chuva, sensor crepusculare, acabamento de couro para bancos e laterais das portas. Ainda tem um visual mais off-road com molduras nas caixas de rodas e soleiras e um para-choque específico. E aí, curtiu? Quero ouvir a sua opinião. Fica agora com mais vídeo, que aparecerão na sua tela final. Não esqueça de deixar seu like e compartilhar que nos ajuda muito, assim o YouTube recomendará a mais pessoas que também gostam deste tipo de assunto, fortalecendo o nosso trabalho, incentivando a trazer mais conteúdo assim. Vou ficando por aqui um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.